E finalmente uma boa notícia para a economia doméstica. A conta de energia elétrica deve começar a diminuir ainda que aos poucos. Uma mudança na cobrança iniciada hoje e determinada pela Agência Nacional de Energia Elétrica deve ser sentida a partir de maio. Desde o ano passado, quem procura produtos com nozes ou morango na padaria Deliette não encontra mais a culpa da conta de luz. Com esse aumento de luz que tudo foi repassando, eu tive que cortar algumas coisas. E a nozes foi um deles que eu eliminei. Os ingredientes mais caros? É, os ingredientes mais caros. A fatura, que em maio de 2014 era de 7 mil reais, um ano depois já tinha dobrado de valor. E agora em fevereiro, chegou a mais de 16 mil reais. É até irônico, mas para economizar na luz, a Eliette investiu mais de 240 mil reais. E instalou sensores de presença e lâmpadas de LED. Os aparelhos de ar-condicionado foram substituídos por outro sistema, que consome menos energia. Ela fez a mesma coisa com as geladeiras. E nem assim a conta diminuiu. Então você não tem por onde diminuir. Isso tira da nossa margem, tira do nosso custo. Então a gente deixou de fazer várias coisas. Promoção de um funcionário, contratar mais pessoas. Inclusive agora a gente resolveu optar em trabalhar no meio feriado só, não trabalhar os feriados inteiros. Porque nós temos muito feriado no decorrer do ano. Então só trabalho normal durante a semana, no feriado trabalho meio período. Ainda está pensando em parar no domingo? E talvez parar no domingo, que daí eu consigo baixar minha mão de obra em 30%. Esses aumentos, que em alguns casos passam do 100%, começaram desde que foi implementado o sistema das bandeiras tarifárias, que leva em conta o nível dos reservatórios nas hidrelétricas na cobrança da tarifa. Implementado em janeiro de 2015, vigorou durante um ano com a bandeira vermelha, a mais cara de todas. Agora em abril, passou para verde, sem custo adicional. Mas o consumidor só deve sentir a diferença na conta a partir de maio. Como o faturamento é um ciclo de 30 dias, esse é o primeiro dia da vigência da bandeira verde. Então as primeiras contas de luz do mês não vão sentir muito efeito, mas gradualmente ao longo do mês o cliente vai começar a sentir o valor um pouco menor. A partir do dia 1º de maio, ou seja, já começa o ciclo fechado. Então na fatura de maio não vai ter resíduo nenhum, porque a bandeira é proporcionalizada.